Estamos iniciando a videoaula 217, encosto regulável ou ponteira. Essa parte aqui é borracha e aqui metal. Aqui está o encosto regulável ou ponteira. Vamos aqui em Novo, Métrico, Standard Milimps IPT, Inventor Part, Criar, Iniciar Esboço 2D, Plano YZ, seleciono, vou fazer uma linha, dou um ESC, essa medida é 80, comprimento total, botão direito, linha de centro, vou fazer o perfil, pego esse alinhamento e fecho. 20, 2, 10mm, 25, 10º, arredondamento, D2, seleciono aqui e aqui, concluir esboço, revolução, 360 graus e revolução, ok. Eu vou em rosca, seleciono aqui o diâmetro, eu vou deixar rosca passante, 60mm, ok. como se tivesse embutido aqui na borracha. Seleciono aqui, peça, material, no caso vou aplicar aparência, vou colocar aço polido, aqui eu vou selecionar esta face, segurei o shift, selecionei todas as faces, botão direito, propriedades, vou colocar borracha, vou colocar borracha, chanfro, um milímetro, selecione aqui, ok. Está pronto o nosso encosto regulável, é lógico. Aqui tem um processo de fazer o pino junto com a borracha, ou é colocado uma capa de borracha aqui. Eu vou deixar assim, para o nosso projeto. Finalizamos o modelo do encosto regulável. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, se inscrevendo no canal, enviando mensagens. Muito obrigado a todos, e até a nossa próxima videoaula. E aí Obrigado.